Música No residencial Itaipu, as mulheres estão em pânico, com medo, apavoradas por causa de um ladrão que está agindo na região. Ele aborda as mulheres para tomar celular e até mesmo para mostrar as partes íntimas. Isso acontece a qualquer hora do dia, no início da manhã, à tarde e até no início da noite. Aqui na região, as mulheres evitam andar sozinhas e muitas têm até que ter companhia dos companheiros para ir até o ponto de ônibus. O residencial Itaipu fica bem perto da AGO 040, entre o Garavelo e o setor Madre Germana. Aqui nessa região aqui, a gente vê um campo de futebol, tem muito mato aqui ainda, né? E essa rua aqui, RI 5, é uma das que tem o maior número de registros e ocorrências desse bandido. Isso porque essa rua aqui, seguindo reto, virando à esquerda, já sai na AGO 040 lá na frente. E todas essas mulheres aqui têm uma história para contar e o medo toma conta de todas elas. Essas duas mulheres estavam juntas quando foram abordadas pelo bandido. O que chama a atenção nessa história é que esse criminoso, ele sempre utiliza a mesma tática. Ele aproxima das mulheres e pede uma informação. Normalmente, ele fala o que para vocês? Oi, minha senhora. A senhora sabe aonde mora o Zé do Porco? Para você também, ele fez essa pergunta. Mesma pergunta. Aonde era o Zé do Porco? Aí, quando a gente falou que não sabia, que virou as costas, ele já anunciou que era um assalto. Como é que ele agiu com vocês? Ele começou bem leve. Chegou, vocês sabem onde é o Zé do Porco? A gente falou que não sabia. Quando a gente virou as costas, ele disse, para aí, é um assalto, é um assalto. Mão para cima. E aí, pediu o celular, a gente falou que não tinha. Eu tive que tirar quase minha roupa para mostrar para ele que não tinha o celular. Você teve que levantar a roupa? Eu tive que levantar a blusa, abrir bermuda, começar a descer a roupa, porque ele disse que ia me atirar se eu não desse o celular para ele. Isso no meio da rua? No meio da rua. Então, na verdade, assim, ele queria o celular e aí você teve que entregar o dinheiro para ele. Sim, e como a gente estava vindo do supermercado, eu estava com o dinheiro no bolso. E ele falou, me dá o que você tem no bolso. Aí, foi a hora que eu peguei, dei o celular e ela de blusa levantada, porque estava procurando o celular. Queria que ela mostrasse que ela não tinha nada. Sim, sim, queria... Eu estou vendo, estou vendo o celular. Ele só falava, eu estou vendo, estou vendo sim, eu vou te dar um tiro, você está mentindo. E eu falei, eu não tenho. Ele falou, me mostra, me mostra. E eu levantei a blusa, ele, está na bermuda, eu estou vendo. E eu comecei a abrir a roupa. E ele, estou vendo, está aí. E eu tive que ir quase capelado para poder mostrar que não tinha o celular. O que chama a atenção, inclusive nós vamos ver algumas fotos feitas a partir de imagens de câmeras de segurança aqui da região, que mostram esse bandido. Todas essas mulheres que foram vítimas, né, elas alegam a mesma situação. Elas reconhecem como sendo esse bandido. Ele estaria agindo em todos os casos. É um homem alto. Cabelo enrolado. Olhando para ele, é um servente de pedreiro, porque está com a botina. Isso porque ele utiliza aquelas botinas de trabalhador de construção. Eu, para mim, é um disfarce. E como ele manda com a mochila nas costas, é para trocar de roupa. As camisetas dele vão mudando. Tem uma imagem, inclusive, que aparece esse motoqueiro abordando um grupo de mulheres. No caso de vocês, eles abordaram vocês duas juntas. Mas nessa imagem que a gente está vendo, ele está abordando pelo menos umas três mulheres ali, né? É, é sim. E nessa rua mesmo aqui? Foi nessa rua. Então, na verdade, as características de todos os casos seriam o mesmo bandido? Sim, pela frase que ele usa com todas as vítimas, é a mesma. E aí vocês estão apavorados? Apavorados. Ô, Luares, a gente sai daqui de casa de aplicativo. A gente está trabalhando para pagar aplicativo para ir trabalhar. Com medo de andar aqui nas ruas? Não pode ir para o ponto. Você vai na esquina ser assaltado, na esquina da sua casa. Eu fui na frente da minha casa. Então está muito perigoso aqui. Muito perigoso estar assim, de entrar, já está todo mundo, tem síndrome de pânico aqui. Nós estamos precisando de ajuda, de segurança. O senhor tem que passar, levar a esposa até o terminal, porque ela não pode mais andar a pé aqui no bairro. Todo dia eu tenho que levar minha esposa no ponto de ônibus, para ir trabalhar. O horário dela voltar, ela tem que me ligar para eu poder buscar ela no ponto novamente, com medo. Porque esse bandido só está atacando mulheres. Só mulheres. Só ataca mulheres. E pelos relatos que as mulheres estão contando, se trata do mesmo bandido? Mesmo bandido. Tem condições não, tem que tomar as devidas providências, né? Agora, o que chama atenção é que, segundo os moradores, aqui, ele só está atacando nessas ruas paralelas, né? Onde a polícia nem sempre passa. Isso. A viatura só passa na Avenida Vieira Santos. Que é a principal. É a principal. Na nossa aqui e para cá, nada. Os moradores aqui, inclusive, criaram um grupo, né? Para ficar trocando informação. E nesse grupo aparecem muitos relatos desse tarado aqui. Sim, Oloares. A gente tem um grupo, criou um grupo mesmo para proteger. Um proteger o outro. Está saindo, olha, falando. Estou saindo. Mas aí, o grupo foi criado mesmo a esse intuito. De ver se a gente pega esse... Não sei se é o que é um cereal quírio, não sei o que é que é. Agora, além de assaltar, além de chegar, né? Abordar as mulheres e anunciar o assalto, tomar dinheiro, celular, esse homem também estaria o quê? Mostrando partes íntimas para muitas das mulheres aqui. Muitas das mulheres, jovem, criança, ele não... ele só não mostra para homem, mas para mulher, ele tira mesmo e mostra. Ou ele assalta ou ele mostra partes íntimas? Ou ele assalta ou ele mostra. E a gente pede providência urgentemente. E pelas características, então, seria um trabalhador de construção? Porque tinha ali botina, às vezes estava um pouco suja a botina. Do mesmo jeito em todos os casos? Sim, o traje que ele usa é esse. É botina de servente pedreiro, uma jaqueta. E se ele está de bicicleta, ele está com o mesmo jeito. Mochila? Do mesmo jeito a mochila. A mochila a gente acha que ele troca de roupa. Quando ele pega a moto, ele troca de roupa. Porque é a mesma pessoa, não tem como não ser a mesma. Agora, pelo fato de estar de bicicleta e também agir muito nessa região, a senhora acredita que ele seria morador aqui da região? Sim, eu acredito que ele seja morador da região, conhece muito bem o local que ele está. Agora, o curioso é que ele não mexe com homem? Não. Acho que mexer com homem, parrada com homem, né? Então, na verdade, as vítimas dele, que ele prefere atacar aqui, são as mulheres. Exatamente, mulheres e jovens que vêm do colégio. E aqui, como tem muitas ruas aqui que tem mato, ou talvez o movimento é menor, como é o caso dessas paralelas, é aí que ele prefere para agir. As ruas que tem menos movimento, né? É onde ele está agindo. Muitas das vítimas preferem não ser identificadas, mas confirmam que o bandido que está agindo aqui na região tem as características desse que aparece nas imagens. Essa mulher que está aqui, ela estuda à noite e já está, inclusive, andando armada para se precaver. Andando armada. Leva o que, estilete? Estilete e uma faca. Agora, já tentou abordar você? Não, passa rodeando. Aí, como eu sei que é a pessoa, né? Eu já pego e puxo e falo aqui, ó, vem. Se você vier, ou eu, ou você vai. Então, você já teve que reagir diante do cara? Deu um jeito. O medo tomou conta das mulheres aqui? Está feio. Essa outra mulher que está aqui, a situação dela também foi a mesma. Como é que foi? Eu cheguei de moto na minha porta, era uma e meia da tarde, ele estava na minha porta, mexendo no celular. Eu falei, o que você está procurando? Ele falou assim, não, estou olhando no meu celular, você mora onde? Eu falei, eu moro lá na esquina. Só que ele estava na porta do meu portão, mexendo no meu celular. Eu falei assim, aí ele falou, como é seu nome? Eu falei, eu sou casada. Aí ele falou assim, uai, seu nome é casada? Eu falei, eu estou falando para você que eu sou casada. Aí ele se aproximou de mim e ficou me rodeando. Aí eu acelerei a moto, parei na outra porta, aí veio um casal e eu falei, moça, eu moro ali, eu estou com medo de entrar. E esse homem ali está na minha porta. Aí o marido era muito grande, falou, vamos lá. E ele pegou um pau e foi para o rumo dele e ele acelerou a moto. Aí eu liguei para a viatura, dei o jeito que ele estava vestido, aí eu não sei mais, porque eu estou em trauma, eu estou com medo de chegar em casa e descer da moto e abrir meu portão. Agora, esse homem que estava na porta da sua casa, ele se parece com esse da imagem que está circulando nos grupos de vocês? Parece, porque minha amiga mandou essa imagem e parece com ele. Teve um caso de um ladrão de celular que foi morto há poucos dias aí. Não é aquele, porque no dia seguinte, aquele fato voltou a atacar aqui na região. Atacar é outra pessoa. Não é aquele que faleceu, não. A dona Marisete e a Mira Hildes, elas são vizinhas aqui. Elas estavam fazendo caminhada aqui nas ruas próximas quando foram abordadas por esse homem. Ele mostrou as partes íntimas para nós e não respeitou nem o meu pai, que é um senhor de idade. O seu pai estava junto? O meu pai junto e nós fazendo caminhada. Estavam vocês duas e o seu pai? Meu pai junto e ele não respeitou. Como é que ele agiu? Não, ele deu uma volta. Nós dando a volta, ele deu a volta atrás de nós, duas vezes. Aí na terceira vez, ele veio, nós descendo, ele veio de lá para cá. Ele tirou e simplesmente mostrou para nós. Mostrou as partes íntimas para vocês? Mostrou as partes íntimas para nós. E ele não é velho, sabe? É uma pessoa até jovem, gorda, mas não teve respeito nem com o meu pai, nem com nós duas. Falou o que para vocês? Não fala nada. Ele simplesmente tirou e mostrou para nós. Não falou nada. Pelo que vocês perceberam, é esse homem que aparece nas imagens? Não, não. É outro? É completamente diferente dele. Então, olha aí, essa é uma informação também que chama a atenção. Então, seriam mais de um bandido agindo na região? Então, não é esse? Não foi assalto, foi só as partes íntimas mesmo que mostrou. E não é esse que aparece na imagem? Não é esse, não. Então, quer dizer, tem um segundo bandido agindo? Tem uma segunda pessoa que está fazendo do mesmo jeito. Como é que é esse que abordou? Quais são as características dele? Não, ele era uma pessoa jovem, né, de capacete, a moto dele era vermelha e de bermuda. O que vocês precisam aqui é que a polícia militar reforça o patrulhamento aqui. É, Lóris, porque, precisa, porque, olha, deixa eu te falar sobre o assalto. Meu filho foi para o trabalho e quando eu vi um de bicicleta, e era justamente o moreno, o alto, só que ele estava de boné, de bicicleta, bicicleta velha, né, e quando eu vi que ele estava, pegou uma mulher na esquina, quando a mulher saiu de casa, ele pegou ela. Aí eu falei para o meu filho, filho, corre para dentro que é um assalto. Sabe o que ele gritou para mim? Ele falou assim, pode ir para o ponto, porque eu já roubei todo mundo lá. Peraí, o ladrão que saiu de bicicleta chegou a falar isso para você? Falou isso para mim e para o meu filho. Esse homem moreno que apareceu aí nas imagens, que estaria abordando e roubando as mulheres aqui, ele também, né, ele também estaria o quê? Mostrando partes íntimas para mulheres aqui. A filha dessa senhora foi uma das vítimas, como é que ele agiu? Aí, elas aí vinham subindo e ele pegou, ataiou elas lá e arrancou o negócio para fora e subiu para cá, e ela correu para trás. E a filha dela não quer aparecer, mas confirmou que é esse homem que aparece nessa câmera de segurança, o moreno magro, de moto. Isso, isso. Vocês mulheres, como é que vocês estão vivendo aqui? Eu não estou saindo de casa e quando eu saio, quando eu vou receber, meu menino que me leva e me traz, porque não está deixando eu sair só mais. Evita andar sozinha? Eu morro de medo, nossa senhora, quando eu vejo uma moto, eu já quero aprumar para correr. Sair na porta de casa aqui está perigoso? Perigoso. E aqui no Residencial Itaipu, os moradores alegam que a criminalidade aumentou depois que a 28ª Companhia fechou aqui na região e os policiais foram transferidos para o 7º Batalhão. Isso. Quando tinha a 28ª Companhia aqui na região, o abastecimento de policiais era perfeito. Tinha até a polícia comunitária aqui. Antigamente tinha a polícia comunitária que vinha, fazia visita nos lares e hoje, depois dessa divisão, dessa companhia ter saído daqui, piorou bastante. Aí os bandidos tomaram conta? Tomaram conta. Então é isso que os moradores aqui estão cobrando, mais atuação da polícia militar e para que a polícia civil possa investigar e prender esses bandidos que estão agindo também aqui na região. Legenda Adriana Zanotto